E aí pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma canoa aqui Bom, a primeira dobra vai ser fazer um retângulo aqui E agora você vai dobrar para o meio aqui Aqui embaixo também Agora você vai dobrar esse lado aqui para o meio, assim Você vai fazer isso nesses três lados aqui Nesses três pontos Pronto, agora você vai dobrar essa diagonal para o meio, desse jeito E você também, agora você vai fazer aqui em cima E agora você vai repetir aqui nesses dois Assim Pronto Agora você vai dobrar essa ponta aqui, ó Essa daqui, ó Para o meio aqui, ó Assim Você vai repetir isso aqui em cima Desse jeito Agora você vai pegar aqui, ó E você vai abrir ela aqui, ó Assim E agora você está vendo essas dobras aqui, ó Você vai virar ela aqui, ó Assim Você vai pegar o dedo aqui, ó Você vai empurrar, ó Você vai pegar aqui, ó Você vai pegar aqui, ó Você vai empurrar, ó E agora você vira ela Assim Agora você faz isso do outro lado Opa Você pega aqui, ó Aqui Você empurra Assim Agora você pega aqui Empurra Agora destaca assim E tá pronto Espero que você tenha gostado do vídeo E até a próxima